Eu confesso que eu tô quase arrependido dessa pergunta que eu fiz aí no título, né? O que o Palmeiras não tem que o Atlético tem? Ou o que o Atlético tem que o Palmeiras não tem? Mas por que o meu arrependimento? Porque se a gente for parar pra pensar no time do Palmeiras, hoje é o time mais completo do futebol brasileiro, é o time que chega mais perto do equilíbrio, né? Eu acho que o desafio de um treinador, de um elenco, de um clube de futebol é se tornar uma equipe equilibrada, um elenco equilibrado, um trabalho equilibrado. Eu acho que o Palmeiras é o time que tá ali alcançando quase esse status, se já não alcançou. É um time que tem uma defesa muito sólida, a melhor de todas as competições que o Palmeiras disputa. É um Palmeiras que tem laterais que mantém o nível. A gente vê nível de lateral muito baixo no futebol brasileiro, e Marcos Rocha e Piqueires acho que são laterais muito bons. Uma dupla de volantes de um jogador de seleção brasileiro e outro que acompanha um elenco muito bom com os Danilos e a Rafael. Aí você tem mais à frente um quarteto que pode jogar de maneira mais posicional, pode jogar de maneira mais reativa, pode meter bola na área que vai dar certo, pode chutar de longe que vai levar perigo. Então o trabalho do Abel, ele é muito completo porque ele pegou um time e entregou a esse time repertório. Palmeiras é um time que tem repertório defensivo, repertório ofensivo, repertório de construção. Então o Atlético vai ter um grande desafio nesse jogo contra o Palmeiras. Mas sempre quando a gente vai pegar um adversário difícil, e é raro a gente pegar um adversário tão difícil quanto o Palmeiras, já que poucos clubes estão ali no mesmo nível, eu fico pensando, cara, o que vai fazer o Atlético ganhar? Porque assim como quando o Atlético enfrenta times piores que ele, existe um equilíbrio, eu acho que existe um equilíbrio entre o Atlético e o Palmeiras. O Palmeiras pode ser favorito, o Palmeiras pode ser melhor, mas existe um equilíbrio. O que pode desequilibrar a favor do Atlético? É uma individualidade? É uma jogada específica? É um padrão de jogo? É um mecanismo? E assim, refletindo muito, 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 eu cheguei numa resposta. E eu vou contar essa resposta pra você. Primeiro eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, sabe? Ajudar a gente aqui a crescer esse número de inscritos e mandar um salve pra KTO, Evolução Pisos e United Gym, todos os nossos parceiros, beleza? Seguinte, rapaziada. O que é isso que o Atlético pode ter de diferente pra enfrentar o Palmeiras? Ou isso que só o Atlético tem e o Palmeiras não tem? O Atlético fez um mercado muito legal em 2022. É um mercado que traz mais expectativa, é um mercado que traz mais responsabilidade, mas é um mercado também que entrega algumas coisas que o Atlético não tinha. Entre elas, grandes individualidades. A chegada de um Quedo, a chegada de um Vitinho, a chegada de um Canóbio, sabe? Todos foram reforços muito bem-vindos pra dar uma encorpada na hora do Atlético decidir os jogos. No ano passado, a gente dependia muito do Nicão e do Terence. Eram os grandes caras. Aí você tinha o Kaiser ali, o Bissola, enfim. Jogadores que apareciam de maneira pontual, mas de maneira mais constante. Era muito no Terence e muito no Nicão. Agora eu acho que tá mais dividido. A gente pode falar que o Atlético pode construir uma boa situação ali pelo lado esquerdo. Eu não sei quem vai ser o ponta, mas provavelmente o Abner vai jogar. Então, sei lá, Abner e Quaid, o Abner e Cirino pelo lado esquerdo. Pode ser. O Palmeiras, ele sofreu muito pelo lado esquerdo porque o Dudu, ele demora a recompor. Sabe? Então ele deixa o Marcos Rocha numa situação. Mas ainda não é isso. Podemos falar de um Terence que não tinha inspirado em um dos principais meios do futebol brasileiro. Pode marcar gols, pode dar assistências. Pode ser, mas ainda não é isso. O próprio Palmeiras tem dois meios de muita qualidade. Porque se não são melhores que o Terence, estão num nível muito parecido. Que é o caso de Gustavo Scarpa e o caso de Rafael Veiga. Então o que é, Tiago? É o Vitor Rocha. O Atlético hoje tem um garoto de um talento absurdo que as outras equipes não têm. O Vitor Rocha hoje é o grande diferencial do Atlético. O Palmeiras tem um trabalho mais longo. O Palmeiras tem mais entrosamento. O Palmeiras tem um treinador melhor. Tem uma defesa melhor. Tem um meio campo melhor. Tem um ataque melhor. Mas o Palmeiras não tem o Vitor Rocha. Então assim, o Vitor Rocha é o nosso diferencial. Eu lembro de ter trabalhado na Liga dos Campeões que o Mbappé surgiu. E foi o Mônaco naquela época que eliminou o Borussia Dortmund. Que era um Borussia mais consistente, mais forte. E o Manchester City. Era um bom time do Mônaco. Tinha Bernardo Silva, tinha Falcão. Mas o grande diferencial era o Mbappé. E eu acho que no Atlético é mais ou menos por aí. É um bom time. Mas o grande diferencial é o Vitor Rocha. E cada jogo vem sendo um desafio diferente para o Vitor Rocha. No primeiro ponto ele tinha que se estabelecer em confrontos de Série A. Aí depois ele tinha que se estabelecer em confrontos de um nível maior. E ele dá uma resposta muito legal, por exemplo, no jogo contra o Corinthians. Aí depois ele tinha que se estabelecer no jogo de Libertadores. E ele precisa de 7 minutos para marcar um gol contra o Libertar. E os desafios vão surgindo e ele vai superando. Dessa vez, é um desafio novo? Não considera um desafio novo. O Vitor Rocha já enfrentou, por exemplo, um Corinthians. Que tem uma zaga muito física. Que vai dar porrada nele. Que vai incomodar. E ele deu uma resposta muito boa. Eu sei que é quase injusto ficar esperando uma resposta foda do Vitor Rocha em todos os jogos. Sabe? O Vitor Rocha em alguns jogos ele vai render menos. E até nos jogos que ele rende menos. Ele vai muito bem. Como foi o caso do Bragantino. A gente só não pode vincular o fato do Vitor Rocha participar de gols para elogiar a partida dele. Mas pensando no confronto contra o Palmeiras. É um Vitor Rocha que quando o Palmeiras estiver cheio de confiança. Atacando com os zagueiros em linha alta. Ele pode ser um cara que se posiciona. Provoca a zaga do Palmeiras ao erro. E ataca as costas da defesa. O Palmeiras tem até uma zaga rápida. Mas o Vitor Rocha é mais ágil. É mais rápido. Tem drible. Tem um contra um. Tem mudança de direção. Então acho que o Vitor pode incomodar Gomes e Murilo. Gomes e Luan. Enfim. Sabe? É um jogador que tem boa noção de espaço. Tanto para atacar essa profundidade. Quando o Atlético estiver no bloco ofensivo. Em fase ofensiva. Ele se posicionar para um drible para a finalização. Ele se posicionar para receber a bola no corredor. E buscar a finalização. Como foi o gol contra o Libertar. Sabe? Então. Acho que é a peça ali que pode oferecer mais perigo ao Palmeiras. E o Atlético precisa potencializar essa peça. O Atlético precisa incomodar o Palmeiras. Levando em consideração que o Vitor é essa peça. Sabe? Então. Em algum momento. O Vitor não vai recompor como os outros vão ter que recompor. Em algum momento. O Atlético vai ter que correr pelo Vitor Rocha. Sabe? Pelo Vitor Rocha. Pelo Teranze. Enfim. Por esses jogadores que precisam se reservar na fase defensiva. Isso não significa que eles não devam participar. Para aí sim. Quando o Atlético recuperar a bola. Já partir. Num lance muito específico. Que é o lance de roubar. Acelerar. Atacar espaço. Vai ser o jogo do Atlético. É um jogo que o Filipão. Ele gosta. Vai ser um jogo. Que o Filipão. Ele aposta muito. Sabe? Ele aposta demais. E um jogo que a gente tem peças. Para entrar nesse cenário. Eu vou te falar. Contra o Palmeiras. Eu nem acho um absurdo. Pensar em três zagueiros. Porque é um time que consegue muita solução o tempo inteiro. Mas o Vitor também é um jogador que consegue muita solução o tempo inteiro. É difícil você dar uma bola no Vitor Rocha. E a jogada morrer nele. É um cara que tem um posicionamento de nove. Então se for uma jogada coletiva. A gente vai ter um cara bem posicionado na área. Para botar essa bola para dentro. É um cara que tem um poder de finalização gigante. Assim como um bom nove. E é um cara. Que também sai para construir. Sai para sustentar a bola. Sai para gerar algumas vantagens. E essas vantagens elas são geradas com certa tranquilidade. Então assim. O Atlético ele tem uma joia. Se não ficou claro até agora. O Atlético ele tem uma joia. O Atlético ele vai precisar utilizar essa joia. Nos momentos pontuais. E não é só contra o Palmeiras. Contra o Libertar. Contra o Bahia. Nos jogos decisivos que vieram pela frente. Sabe? E também não é depender dele. Né? Todas as bolas pegam e jogam no Vitor Roque. O próprio Tite fala sobre isso. O jogador diferente. Ele vai estar no confronto a todo momento. Ele não vai ter um jogo constante. Porque é muito mais difícil. Ele acertar uma jogada brilhante. Do que ele ser desarmado. Mas aquela bola. Que o Atlético ele vai buscar no Allianz Parque. Eu tenho certeza que o Atlético vai atrás. Daquela bola. A gente precisa acertar. E é através do Vitor Roque. Que eu acredito que a gente possa acertar. Aquela bola. Vocês entendem o que eu estou falando? O jogo vai ser difícil pra cacete. O jogo vai ser difícil pra cacete. Mas tem um ponto pra ser destacado. O moleque ele já está começando a ter costume de decidir. Sabe? E o costume de decidir deixa o jogador mais confortável em alguns momentos. O costume de decidir é o que faz o jogador olhar toda a situação assim e falar o seguinte. Porra. Eu posso ser o diferente aqui. É o jogador que vai receber a bola na cara do gol. Na cara de um Everton. E não vai tremer. O Vitor Roque ele tem muita personalidade. Muita mentalidade. E acho muito difícil ele tremer. Contra. Contra o Palmeiras. Então assim. Estou esperando o jogo com o Vitor Roque titular. Estou esperando o jogo que o Vitor Roque desequilibre. E o mesmo discurso que eu estou tendo agora. Torcedor do Palmeiras vai ter daqui a uma ou duas temporadas com o Hendrick. Quando você tem um garoto talentoso como esse. Você precisa usufruir desse garoto talentoso. Não vou comparar com o Neymar. Porque é um nível maior. Mas quantos jogos o Santos não dependeu do Neymar? Quantos jogos o Santos não utilizou o Neymar como sua maior chance? O próprio Palmeiras com o Gabriel Jesus. Não tem problema nenhum. E o Roque ele pode conquistar. Continuar conquistando pontos importantes para a gente. Como foi contra Corinthians. Como foi contra Curitiba. Como foi contra Cuiabá. É um dos principais jogadores do campeonato do Atlético. Sempre atacando espaço. Finalização. Mudança de direção. Dribble. Noção do que está acontecendo. Muita esperança para esse jogo contra o Palmeiras. E muito dessa esperança vem no menino. Vitor Roque.